Ah, hipocrisia, não tem jeito, né? Roda e vira a gente vê aí a máscara de um bolsominion patriota sendo vacinado por vacinas que eles não acreditam, por ideias que eles não compartilhavam e agora, ah, o presidente não manda em mim, quem manda em mim sou eu. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a gente sabe que tem vários patriotas brasileiros que tem dupla cidadania, inclusive a cidadania americana, e que tem ido pros Estados Unidos tomar vacina porque sabe que aqui o presidente tá demorando e vai demorar mais de adquirir as vacinas, a gente vai se vacinar lá pro final do ano, início do ano que vem, se continuar mantendo esse ritmo. Tem o Edir Macedo que foi tomar vacina lá fora, tem o Silvio Santos, patriota, que tomou vacina aqui também no nosso país, tem o Hamilton Mourão também, patriota, que tomou vacina aqui no nosso país, General Heleno, patriota, que também tomou vacina aqui no nosso país, e agora o Siqueira Júnior, o cara que disse que não tomaria vacina de jeito nenhum, ainda mais essa Coronavac, quem quiser que tome, mas ele não tomaria e no último sábado tomou. E ainda mandou nós, da esquerda, procurarmos um psiquiatra, porque a gente tá contra essa ideia de ele ter tomado a vacina. Na verdade a gente não tá contra essa história de ele ter tomado a vacina, o problema é a hipocrisia dele, que desestimulou a população a respeitar lockdown, dissociamento social, e indicou inclusive medicamento não recomendado por nenhum médico sério e nenhuma associação médica séria no mundo. Mas vamos aqui porque a hipocrisia, ó, é doce como o meu. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, pra vocês que devem ter visto aqui no meu canal, algumas vezes eu fazendo críticas ao pseudo jornalista e tentador de ser humorista também, o senhor Siqueira Júnior, eu já trouxe várias vezes pra vocês informações que além de ele trazer informações mentirosas no próprio canal de TV que ele apresenta o programa, a audiência dele caiu pela metade, inclusive eu já trouxe pra vocês essa informação, tanto que já tem se discutido internamente ali a possibilidade de ou mandar ele de novo pra uma afiliada da Rede TV aqui no Nordeste, ou até mesmo reincindir o contrato com ele, porque ele não tem dado a audiência que ele dava, até porque o público não é burro, começou a perceber as hipocrisias do senhor Siqueira Júnior, e a cada dia que passa ele comprova outras. Ano passado, mais ou menos em abril, se não me engano, ele pegou a Covid-19, depois de zombar, depois de ser contra fechamento, depois de ser contra lockdown, dissociamento social, pegou a doença, gravou vídeo em casa chorando. Essa doença é séria, pelo amor de Deus, gente, não é brincadeira. E lembrando que diferente da maior parte da população que tá morrendo em filas de hospitais esperando por UTI, esperando por atendimento médico, o senhor Siqueira Júnior, que é milionário, teve um atendimento médico e acompanhamento na sua própria casa. Recuperado, deu uma de desentendido e dane-se, né, deu uma da pugliese, dane-se a vida. Eu vou trocar a frase aqui pra não ficar censurado pelo YouTube. E aí começou a defender um monte de teoria de conspiração no canal dele, começou a falar também essa ideia de que deveria usar hidroxicloroquine, vermicitina, azitromicine, poreram, caixinha de fósforo, tratamento precoce, isso e aquilo. Sendo que ele quase morre pegando a Covid-19, mesmo com a ajuda do tratamento precoce, como ele alegou. Se não tivesse ajuda médica, ele passaria dessa pra uma outra melhor. E no final do ano passado, ele gravou um vídeo, que é esse aí que vocês devem ter visto, que é um vídeo bem famoso. Eu não quero tomar essa vacina, sabe? Eu não sei de onde vem. Quem fez? Né? Olha aí, se a gente sabe de onde vem. Né? E na China, todo mundo sabe disso. Mas quem quiser tomar, pode tomar na jaca, porque eu não vou tomar não. Pois é, ele dizendo que quem quisesse tomar a vacina que tomasse, que ele não tomaria, não é meu corpo, minhas regras. Então ele queria que as pessoas que defendem essa campanha do meu corpo, minhas regras, deveriam entender que ele não tomaria essa vacina. Eu vou até ler textualmente aqui, inclusive, se você não prestou atenção no que ele falou no vídeo, que ele falou exatamente o seguinte aqui, ó. Olha, tem o direito a não querer, a não ser vacinado. Meu corpo, minhas regras. Então quero convidar todas as pessoas que fizeram essa campanha para ficar do meu lado, ou pelo menos propagar isso. Não quero tomar essa vacina. Não sei de onde vem. Quem fez? Aliás, a gente sabe de onde vem, vem da China, mas quem quiser pode tomar. Eu não vou tomar. Ele falou isso no vídeo dele, categoricamente. Eis que a hipocrisia, como eu falei, é docinha como mel. No último sábado agora, adivinha quem foi que apareceu tomando a vacina? Coronavac, inclusive. Tem lá a fotozinha do cartão de vacinação dele. Tem o nome da vacina. Tem o nome dele lá, que a filha dele compartilhou. E o nome da vacina é Coronavac. As redes sociais caíram matando no Siqueira Júnior por causa da hipocrisia dele. E aí ele vem agora e fala o seguinte. Um recado para os esquerdistas que são doidos. Vocês têm que procurar um psiquiatra. Vocês não são normais. Não era melhor ter tomado cloroquina? Eu tomei cloroquina e azitromicina e tive covid e vou tomar a vacina. Ué, lembrando que ele, inclusive, continua até hoje defendendo a utilização da cloroquina, da ivermectina e da azitromicina no programa dele. Ele, inclusive, continua compartilhando dados falsos divulgados pelo governo federal, como já aconteceu recentemente com o caso do governo do Rio Grande do Sul, onde ele disse que o governador Eduardo Leite teria recebido 12 bilhões de reais para poder tratar a covid na área da saúde. O governador mostrou que, na verdade, os repasses que o governo fez esse ano não foi disso tudo e não foi só para a covid. Passou cerca de 3 bilhões de reais. Mas vamos lá, que esse é o jornalismo sério do Siqueira Júnior. Mas seguindo, ele continua aqui, tá bom? Diz que tomou azitromicina, tomou cloroquina e pegou covid e que ia tomar vacina. E diz o seguinte, vou tomar a segunda dose e aconselho todo mundo a tomar. E o presidente vai gostar? O presidente pode mandar na sua mulher. Quem manda em mim sou eu. O problema, Siqueira Júnior, é que quando você tem uma audiência, como você estava tendo a nível nacional, e como você tem uma audiência ainda local relativamente boa, você desestimulou a população de Manaus e do estado da Amazônia a tomar vacina. Resultado, colapso na saúde pública no Brasil, em primeiro lugar, veio aonde? Em Manaus. Por quê? Porque você, de forma criminosa, estimulava a população, assim como o genocida, que ocupa a cadeira de presidente da república, a não respeitar as regras de governadores e prefeitos, a não cumprir distanciamento social, a ir trabalhar, a fazer isso, a fazer aquilo, a não tomar vacina, a usar hidroxicloroquina, a usar ivermectina, a usar os medicamentos que você sabe que não tem eficácia. Aí agora, como se nada tivesse acontecido, tomei a vacina aqui, ó. Se o presidente gostar, bem. Se não gostar, azar dele. E as pessoas que morreram, que foram pra rua, que tomaram cloroquina, porque você ajudou a propagar o discurso do presidente Bolsonaro. Você ajudou a dar vazão a falar do presidente Bolsonaro. Fazem o que agora, Siqueira Júnior? Aperta um restart, bate lá na tampa do cachorro, elas levantam, como Jesus fez com Lázaro, e aí dá o bracinho pra tomar a vacina como você, seu hipócrita mentiroso. Eu quero ver o que você vai falar no seu programa. Eu não assisto o seu programa, mas eu vou assistir o seu programa da segunda-feira, que eu quero ver o que é que você vai falar na segunda-feira. Porque você extrapolou todos os níveis de mal-caratismo, mentira, hipocrisia e canalice. Fazendo um coquetel disso tudo, se botar no copo, a gente pode colocar lá, ó. Vitamina Siqueira Júnior. Que é o que você fez. Descumpriu as medidas sanitárias, médico particular pra cuidar em casa. Recomendou que o povo fosse pra rua e não tomasse a vacina? Vou tomar a minha vacina porque chegou a minha idade. Quem não gostar, que se exploda. Você fala tanto em karma, em fé em Deus, em isso e aquilo. Você acha que você tá fazendo, atrelando ao lado religioso, já que você fala tanto em Deus? Tá sendo bem visto por Deus, senhor Siqueira Júnior? Pelos homens a gente sabe que não. Que além de ser mentiroso, hipócrita, você é só um oportunista. O problema é que você não se enxergou ainda como meme humano. Você não é engraçado, você não é bom jornalista, você é só uma figura tosca. De tão tosca, as pessoas olham pra você e falam, meu Deus, como é que alguém dá lugar pra esse cara na TV? E a gente ri de você, não é porque você é engraçado. É porque é tão tosco que a gente sente vergonha alheia de ter você na TV e falar, meu Deus, como é que o senhor nessa idade aceita fazer isso? Como é que o senhor nessa idade faz algo desse jeito? Meu Deus, como é que aceita passar por esse papel? Eu só espero agora que segunda-feira você mostre o seu vídeo de novembro e depois você explique por que você mudou de ideia. E estimule agora o seu povo a mudar de ideia também. Compartilha esse vídeo, gente, com outras pessoas. Se inscrevam no canal. Faça com que esse vídeo se propague nas redes sociais pra mostrar a hipocrisia desse canalha mentiroso, oportunista, que pensa, vive e trabalha basicamente pra fazer dinheiro. Ele diz que o Bolsonaro não manda nele, mas o programa dele é uma extensão do gabinete de comunicação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro fala, boca de forno, ele forno. Bolsonaro fala, me defendo, ele defende. Bolsonaro fala, publica isso, ele publica. Bolsonaro fala, receba meus filhos ladrões, ele recebe. Toma vergonha na cara, Siqueira Júnior. Compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Se puder colaborar com o nosso trabalho, primeiro comentário fixo aqui, tem as informações dos nossos livros. Inclusive, vocês estão ajudando a fazer aquele livro ali, o Bora Votar, fica em primeiro lugar em vendas na Amazon de novo. Quero agradecer a vocês, vamos continuar nessa campanha. Se puder colaborar sendo membro do canal, aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Na descrição do vídeo tem o link do nosso apoio, essa também. E a gente tem uma loja virtual que é essa aqui, lojadohistoriador.com e lá vocês podem colaborar com o nosso trabalho também. Sobre o projeto Rachadinha do Bem, só pra gente finalizar o vídeo aqui, foi criado o Instagram com o mesmo nome, arroba rachadinha do bem, e todas as informações de prestação de contas, entrega de cesta básica, estão sendo feitas por lá, pra que a gente separe o meu perfil pessoal, do perfil do projeto, pra que fique tudo bem claro e não se misture com o meu perfil, tá bom? No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.